A Seleção Brasileira é um time guerreiro e breve lutador. Eles fazem o balarismo com a bola, dribando para a face ao gol. Ele faz a rede balançar, a torcida se levantar, vibrando por causa do gol. É lembrando os velhos tempos com o coração cheio de saudades daqueles tempos que foi embora. Que só agora é que voltou. E aqui é só alegria. Vai Brasil que nossa fé te empurra. É, se for falar na ponta do lápis, ninguém respeita. Se for falar assim, são poucas pessoas que respeitam os deficientes. Eu tive essa experiência há pouco tempo. Eu machuquei o joelho, rompei três ligamentos jogando futebol e fiquei cinco meses sem poder andar. Operei até recuperar e poder estar normal. Então voltei agora em janeiro. E aí você vê que você vai nos lugar, numa filha de bancos, as pessoas não podem ir para você. Olha para a sua cara e pensa que você está de moleta fazendo gato com você.